O pique é de dar inveja. Três vezes por semana ele pedala na academia ou em parques da cidade. E todo sábado faz trilhas pedalando em meio à natureza. E aí nada de moleza não. Num único passeio percorre quase 80 quilômetros. A paixão pelo esporte é antiga, mas o pedal entrou na rotina de Sandro pra valer depois que ele descobriu um grave problema de saúde. Quem o vê com toda essa disposição, não imagina que Sandro chegou a ser proibido pelos médicos de praticar qualquer tipo de exercício. Eu descobri que quando eu estava bem ruim mesmo, que tinha uma síndrome com nome de até difícil, imunodeficiência comum variável. Ele sentia muito cansaço, dificuldade pra respirar e as pneumonia eram constantes. Um tratamento bem rigoroso. Falou assim, olha, você vai ter que tomar agora medicamento, imundo globulino humano, 5 gramas, 700 ml, uma vez por mês, ficar internado. E não pode mais praticar esporte, não pode administrar aula, não pode estar em contato com as pessoas. De preferência, ele usasse uma máscara ou estivesse numa bolha. Mas o professor de administração não se entregou. E foi sobre duas rodas que recuperou a vontade de viver. E decidiu que a doença não iria impedi-lo de ser feliz. Se eu não fizer, vou ficar triste. Se eu fizer, vou ficar alegre, mas pode ter consequências indesejáveis, eu vou curtir os melhores momentos. E ele foi mais longe. Põe longe nisso. Pedalou 2.120 quilômetros de Goiânia até Belém, no Pará. Foram 16 dias de viagem, 150 quilômetros pedalados por dia. Muitas amizades, paisagens de tirar o fôlego e superação constante. Eu observei o desapego com as coisas. Você não precisa de muita coisa aí para, como disse, para viver. A questão da solidariedade das pessoas. As grandes incentivadoras são a mulher e as filhas. O pedalar faz parte da vida do Sandro. Então ele é momento de viver. De estar ali, de contato com a terra, com a água, o mato, é importante para ele. As meninas de 10 e 14 anos sentem um grande orgulho. É um incentivo muito grande, porque até nessa viagem está demonstrando que você tem que passar dessas barreiras. A mais nova já segue os passos, ou melhor, as pedaladas do pai. Eu estou livre e aproveito para ir com ele, né? Gosta de pedalar? Muito. Essa aqui é a bike que leva o Sandro para tudo quanto é lado, viu? É nela que ele faz trilhas e passeios aqui no estado de Goiás. Foi nela que ele encarou aí 2 mil quilômetros, mais de 2 mil quilômetros, né? Até Belém do Pará. E também vai ser nela que ele vai encarar outros 2 mil quilômetros, dessa vez para Porto Alegre. É a companheirona, né, Sandro? Ah, já me acompanha, já tem um bom tempo. Tem até nome. Mariana. No próximo dia 12, Sandro e a família vão marcar presença no pedal por um trânsito mais consciente. E ele manda o convite. Põe as rodinhas lá na bicicleta, vai com os amigos, vai com a família, pega seus filhos aí. E acredito que uma vez andando, não para mais.